Eu vou fazer uma cena Eu vou fazer uma cena É pra você dançar pelando Eu vou fazer uma cena É pra você dançar pelando Vai rabitão Rabitão no chão Vai rabitão Vai rabitão Rabitão no chão Vai rabitão Rabitão no chão Vai rabitão Rabitão no chão Rabitão no chão É sucesso novo É música nova Mas a gente derramou Vai rabitão no chão Vai rabitão no chão E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paledão Vou levar as alvinhas Pra fazer o genitão Eu me amarro do teu jeito Descendo pelo chão Eu sei que tu tá querendo Vai ser de meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com mais alto Porque tudo do seu jeito Eu tenho que respeitar a pancadão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Dentro do meu caminhão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Faz o gemidão mais gostoso do Brasil Quando o parceiro estoura Canto o pai dá um batalho pro André Puxa vagabundo Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paledão Vou levar as alvinhas Pra fazer o genitão Eu me amarro do teu jeito Descendo pelo chão E o que tu tá querendo Vai ser de meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com mais alto Porque tudo do seu tempo Eu tenho que respeitar a pancadão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Em cima do meu caminhão Ó vinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Puxa marcião 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 Puxa mar Puxa mar Puxa mar Puxa mar Puxa mar O que não presta atenção, além de curva, mulher manda lindu Ainda tá de trânsito, detrânsito, 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 detrânsito O que não presta atenção, além de curva, mulher manda lindu Olha meu parceiro, cara, que o palha é da obra, estoura Esse é o dano do pisar de marcial, sou o dano do sangue Puxa o vagabundo É só mexendo e derrama Olha mais um, sou o César Eu digo assim Eu já meti no final, eu bota vela, bebida, chuta, pede o mar Vai mais é o que falei, agora já vai vir, aquela que será Eu vou fazer com ela o que vir é da minha vez Agora já vai vir, aquela que será Eu vou fazer com ela o que vir é da minha vez Eu vou pagar ela, deixa eu tomar na vicó Eu vou fazer com ela o que a mulher nada gosta Eu vou pagar ela, deixa eu tomar na vicó Eu vou fazer com ela o que a mulher nada gosta Ela sentava, ela vagina, e macho do pé o pai, ela todinha, colouquim, ela querida Ela sentava, ela kendira, e rola a noite New Galdir da na mala da mandane Foi minha rapaziada pisada e eu sei por cima Eu não digo no sinelo, eu boto a rola do tinta junto do pé de uma Foi maior por marinha, agora essa novinha que é o que quer Eu vou fazer com ela o que vinha na minha mente Agora essa novinha que é o que quer Eu vou fazer com ela o que vinha na minha mente Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela de cor Eu vou fazer com ela o que a mulherada gosta Eu vou pegar ela de cor Eu vou fazer com ela o que a mulherada gosta Ela sentava, ela bebia O baixo do pé de uma rolou que a ravelinha Ela sentava, ela bebia E rola a noite, chega o dia, na manhã, voltaria Ela sentava, ela bebia O baixo do pé de uma rolou que a ravelinha Ela sentava, ela bebia O baixo do pé de uma rolou que a ravelinha Ela sentava, ela bebia Eu não tô perto do CD, tá gravando tudo ao vivo, papai Bora o Agabum, bora o Agabum É o bizarro dos paredões, papai Bora meu patrão da tradição, nós gostamos do paredão de história Vem do paredão, bota a franja E a vizinha tá ficando pulando Jogarinho com o Zé, com o Mané, com o Tô, com o Juli e também com o Zé Cibir Jogarinho com o Zé, com o Mané, com o Tô, com o Juli e também com o Zé Cibir E o marido trouxe um desgobir E a mulher que tá botando o gato nele O de Mané já manda me caramba, tipo me provocando, se redorando E vocês sabem que o menino é do caramba Eu boto na banca, eu boto no mesmo dia Eu boto no mesmo tempo, 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 eu boto no Na minha rua tá rolando zanzão E a vizinha tá ficando com pulão E já saiu com o Zé com a moneca E também com o Zé Fudir E o marido trouxe no Zé Fudir E a mulher tá botando aí em Deus Ultimamente ela anda, me caranta De filme pra rolando com o seu gel do violão E você sabe o menino que está vendo Se eu bote ou não bote, eu bote mesmo tempo E o menino, ela que bote mesmo tempo Eu bote mesmo tempo, eu bote mesmo tempo Mulher ganha em cima, copa não é nisso O barco, cime, come lá no zinho E o menino, ela que bote mesmo tempo Eu bote mesmo tempo, eu bote mesmo tempo Mulher ganha em cima, copa não é nisso Eu penso vagabundo Puxa-me Eu lavei o meu bolzinho Redulei meu paletão E o que ver se emano chegou Nessa parritoção Quando o té-não Pode encostar a bebida Copa aquele C.P. Que a mulher tá pilhada Eu lavei o meu bolzinho as Eu danso lá O grave vai batendo e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai tirando e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai tirando e a galera vai tirando O grave vai batendo e a galera vai tirando e a galera vai tirando e a galera vai tirando O grave vai tirando e a galera 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 vai tirando e a Bora minha equipe, pé de pano de Jardim aos estourados Faz um tempo que a gente não briga, o relacionamento tá suando Pensando bem, vou provocar ali, porque gostoso é quando faz as bases Faz um tempo que a gente não briga, o relacionamento tá suando Pensando bem, vou provocar ali, porque gostoso é quando faz as bases E então faz desconta a raiva com vontade E então faz desconta a raiva com vontade Naquele jeito só você sabe Esse é o dono do pisar de marcial Sônia M aparece taką Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suando Pensando bem vou provocar a ilha Porque gostoso é quando faz as bases Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suando Pensando bem vou provocar a ilha Porque gostoso é quando faz as bases Então vai, me conta a raiva com vontade Então vai, me conta a raiva com vontade Aquele jeito que só você sabe Então vai, me conta a raiva com vontade Então vai, me conta a raiva com vontade Então vai, me conta a raiva com vontade E o nome do velho é do Bucetá Está gravando tudo Para vagabundo É só mexer e derramar Vai, meu parceiro, buceando o palidão Vai, me conta a raiva com vontade Tem que respeitar que céu, menino, deixa É a pisada dos palidões, menino Olha, eu tô vendo ali parceiro Duas ovinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa E se eu avançar Todo mundo quer Bora combinar Tu vai nessa dali Eu vou nessa dali Olha, tá vendo ali parceiro Duas ovinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa E se eu avançar Todo mundo quer Bora combinar E o nome do velho é Jardel do Grau Eu pego ela Pega a amiga dela e paga o balão E tu Pega a amiga dela e paga o balão E tu Pega a amiga dela Tudo preparado A parada é Eu pego ela E tu Pega a amiga dela e paga o balão E tu Pega a amiga dela e paga o balão E tu Pega a amiga dela E o nome do velho é Dudu C.T. Olha pra venda de parceiro, duas alvinhas, eu tô imaginando Vai rolar uma festa e seu batista pro mundo quer Bora combinar, tu vai nessa dali, eu vou nessa de cá Olha pra venda de parceiro, duas alvinhas, eu tô imaginando Vai rolar uma festa e seu batista pro mundo quer Bora combinar, tu vai nessa dali, eu vou nessa de cá Eu pego velho e tu, pega amiga dela e eu pego velho e tu Pega amiga dela e eu pego velho e tu Pega amiga dela, tudo pra parar, pra parar dela Eu pego velho e tu, pega amiga dela e eu pego velho e tu Pega amiga dela e o nome do vasqueira é Tone Bang Tá comigo junto, deixa o braço, salve, chame de terra Olha meu parceiro, o pinzinho do palidão, bota a fura Olha meu patrão, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Olha meu parceiro, o município é 10, desgarradinho, tá com nós Com você de lá e eu de cá Olhando o mesmo sangue E distância crua E escuro o tempo passar Tento me distanciar Olhando o seu lar Metade do meu coração Só tento ter de novo E a outra só pensa em você Já não tenho nenhum espaço De eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas o meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E o nome da música é Tarroxê Bora, olha a boca É só mexendo e derramando Agora eu passei perto Produções de evento e barbá Ronaldo fez a trevinha Entrei na rua dela com meu carro Rebaixado Sentindo o menino Corta a mala arregaçada E logo percebi que quando ela Olhou pra mim Veio a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente caiu na barra E a garrafa de vinho Ficou mal impressionada Falou que eu tava nele E do nada ela subiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá roxê, jantan Tô lendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxê, jantan Tô lendo Pode crer, você merece o prêmio Vou de mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Bora vagabundo É o pisadinho dos paredões, papai Meu patrãozinho da tradição O arco do paredão vai estourar Entrei na rua Entrei na rua dela Com meu carro arrabaçado Curtindo o menino Bota a mala arragaçado E logo percebi que Quando ela acolhe pra mim Veio a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente caiu na barra E a garrafa de vinho Ficou mal impressionada Falou que não era nele E do nada ela sumiu Quando fuga o vulgar com outro cara Ela fugiu Tá hoje chegando Tô lembrando Pode crer você na seu prêmio Tá hoje chegando Tô lembrando Pode crer você na seu prêmio De mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo 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 Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou O levantar ao viário Ela errou Quando o seu beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o medo dela foi não sem você Ela quase ficou entre você e eu Eu desci o quase, eu quase entendi E pra desligar a distância de quase É tipo de vão, tá daqui até martir E o seu soldado em vocês Vai decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma linha de outra dele E o seu soldado em vocês Vai decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma linha de outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou O Deus não vai ouvir Ela errou Quando o seu beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o medo dela foi não sem você Ela quase ficou entre você e eu Eu desci o quase, eu quase entendi E pra desligar a distância de quase É tipo de vão, tá daqui até martir Se o seu soldado em você Se o seu soldado em você Vai decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma linha de outra dele Se o seu soldado em você Vai decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma linha de outra dele Bora, minha equipe, vinda de cara Bora dentro do Buzacão Esse é o Raqueiro Tomo Black E tá vendo o cidadinho Essa vai tocar no bar E tem Bahia Lá no bar da sobra Hoje eu acordei sentindo falta Só no chuveiro ligar Cheiro do shampoo Que perfumava o quarto Lá de manhã O pé de batom no meu espelho No canto do quarto travesseiro Aleijão na dor Todo empolgado Já faz mais um mês Última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você beijou Por toda a cidade Que trazendo e volta Meu amor E o bandelado do CD Estou ropa Hoje eu acordei sentindo falta Só no chuveiro ligar Cheiro do shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do quarto travesseiro Aleijão na dor Todo empolgado Todo empolgado Já faz mais um mês Mais um mês Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você beijou Por toda a cidade E trazendo e volta Meu amor E o resto você beijou Ela me fez comprar um carro, logo que eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado, mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais pra gente Que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente É por o inferno do seu amor, deixar de ser de amor, ouvir modão, meu violão Não deixe, não deixe, não deixe, não deixar de ser vaqueiro, ouvir modão Não deixe, não deixe, não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro, logo que eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado, mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais pra gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente É por o inferno do seu amor, deixar de ser de amor, ouvir modão, meu violão Não deixa, não deixa, cargar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixa, não deixa, deixar de ter que amar, ouvir forró, ouvir maldão Não deixa, não deixa, cargar o meu chapéu pra usar, já meu Deus do céu Não deixa, não deixa, não tem amor que vale Fui uma festa no sertão pernambucano Peguei o touro mais valente do sertão Cheguei na festa, escutei logo o boato Tome cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião E o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Chama meu raqueiro esse azul Chegou o raqueiro, chegou o raqueiro, é filho do platão, é tudo pra gente Chegou o raqueiro, é filho do platão, é tudo pra gente Estoura tudo o gato do platão Bora meu raqueiro, é o raqueiro É sempre vaquejada no seu cavalo Fala o galo, só perdoa disputa, é sempre cabião considerado Respeitado, mano do dinheiro As meninas se amavam ao estilo do vaqueiro Cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Cordão de ouro, cordão de couro É um chalão boy, é um vaqueiro novo Olha, cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo E o bom velhado do CD Esperou o pai Esse é o Raquel Doni Black, Danilo Pizadinho Recebe vaquejada no seu cavalo alazar Com perto da disputa, recebe campeão considerado respeitado Dono do dinheiro, as minas se amarram no estilo do vaqueiro Recebe vaquejada no seu cavalo alazar Com perto da disputa, recebe campeão considerado respeitado Com perto da disputa, recebe campeão considerado Com perto da disputa, recebe campeão considerado O vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Olha o guardão de ouro, o chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Guardão de ouro, o chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Avisa que o vaqueiro Doni Black tá chegando Danilo Pizadinho E o nome dele é S. Alçouza, o tegrarista mais atualizado do Brasil Você é um vaqueiro do Brasil Você é um vaqueiro do Brasil Você é um vaqueiro do Brasil Eu sou uma profissão Eu sou uma profissão As pegas de boi no mar Ele volta o boi no chão Para ser prestigiado Pelo padrão e pelo bom Adivinado e respeitado Por ter fama de campeão Bora, meu vaqueiro Bora, meu vaqueiro Eu sou filho do sertão Das cateiras brasileiras Não sou filho de parão Nem filho de angelo Sou simples, mas tenho orgulho Porque tenho a certeza Que a profissão De vaqueiro É prestigio No mundo Entender Bora, meu vaqueiro Eu me acordo bem cedinho Para lutas na fazenda E quando chego a noite Toma pica com os amigos Quando é fim de semana Sei que tem pega no mar Já se lê o meu cavalo E vou correr atrás de cá Váquerama do Brasil Escuta o que eu vou falar Não larguem suas profissões Nem deixem se acabar Se for pra brigar Nós brigam Pra manter sua tradição Eu canto é para os zagueiros Amados, amados, o meu sertão Eu vencedo no pisar de um vaqueiro Fundo Black E o Martial Santos A nos declarar Bora, roda, bom! Olha só o céu que chorou Nos paredões de som do meu Brasil Bom, já vai lá, bom! Essa menina tá dando mal Ela tá dando um êxodo em mim Eu tô em casa Ela fica me ligando Dizendo que hoje tem Que hoje tá vindo Essa menina Você tá dando mal Ela tá dando um êxodo em mim Eu tô em casa Ela fica me ligando Dizendo que hoje tem Que hoje tá vindo Aí criei coragem Ela tá trazendo Compreendo os queridos A voz toma por aí No meio da jovem Encontrei o pé joão Aí pensei assim Vaguei E o desfavou É sol genero e derramar E eu metendo muesquita Ó o per Presidente Sin AC Ife S Gerar E eu metendo um mosquito União dos caras doловicidad É um beijan Essa menina disse que tá me dando mal, ela tá dando um esvame de mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje eu estou aqui Essa menina disse que tá me dando mal, ela tá dando um esvame de mim Eu tô em casa, ela fica me ligando, dizendo que hoje tem Eu estou aqui, ela criei a coragem, sabe? Ela põe as um coqueiro que se reina Mas tamo por aí, no meio da estrada e cobrei o pé de lá Mãe, que virou de casa e jardim tá comendo Ela bebeu, ela bebeu, eu botei, eu botei, eu botei, eu botei, eu botei E eu metendo, eu botei, ela bebeu, eu botei, eu botei, eu botei Só me chando e derramou, eu botei, eu botei, eu botei, eu botei, eu botei Só me chando e derramou, eu botei, eu botei, eu botei Só me chando e derramou, eu botei, eu botei Só me chando e derramou, eu botei, eu botei, eu botei, eu botei Essa menina 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 Ela tá dando Espanhimento Eu tô em casa Ela fica brigando Dizendo o que hoje tem Essa menina Essa menina Essa menina Ela tá dando Espanhimento Eu tô em casa Ela fica brigando Dizendo o que hoje tem Ela cria coragem 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 Ela queira coragem Eu tô em casa Ela fica monthly Também Até a próxima!